A gente vai ter meia hora para expor suas ideias, de hoje até o dia 26 de setembro. A ordem dessas entrevistas foi definida por sorteio e a gente começa hoje com o candidato do PSOL, Marcelo Freixo. Ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006, reeleito em 2010 e 2014. Foi o deputado estadual mais votado do Brasil nessa última eleição de 2014. Presidiu também a CPI das milícias na Assembleia Legislativa e já se candidatou à Prefeitura do Rio em 2012. Candidato, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Candidato, queria começar com uma pergunta que vai ser comum a todos os candidatos, que é, na sua visão, qual é a prioridade? O senhor sendo eleito no primeiro dia, qual é a primeira medida? O que é mais importante? Não quero uma lista de prioridades, não. A primeira. O que é o maior problema do Rio que tem que ser atacado? Essa é sempre uma pergunta difícil, porque não quer dizer que não tenhamos uma quantidade enorme de problemas, né? Evidente. Mas hoje, mesmo sendo professor de história durante 20 anos e conhecendo bastante educação, sabendo que a principal reclamação popular é a saúde, se eu tivesse que listar uma prioridade para que a gente melhorasse a cidade como um todo, eu falaria da mobilidade urbana. Porque a mobilidade, e com isso eu não estou dizendo que só existe o problema de transporte, evidente, mas a prioridade significa aquele que é o direito à cidade, que define o direito à cidade. O caos da mobilidade hoje, provocado pela ausência do poder público, pela ausência do projeto de poder público no controle, no planejamento do transporte, faz as pessoas levarem duas, três horas por dia no seu deslocamento casa-trabalho, trabalho-caso, o que gera problemas de saúde, o que gera dificuldade do acesso à educação e, principalmente, o acesso à cidade. Hoje, um morador da Leopoldina, por exemplo, se à noite quiser ir para a zona sul do Rio de Janeiro, ele vai, mas não volta, né? Um morador do Caju, por exemplo, que eu visitei agora recentemente, as linhas de ônibus param de funcionar e só tem ônibus às dez e meia da noite. Então, o problema da mobilidade hoje, se eu tivesse que escolher, eu escolheria como prioridade? Porque ele é o acesso, é o direito à cidade. A partir daí, você pode melhorar todos os outros itens e pontos da cidade. Então, aproveitando esse gancho da mobilidade, queria saber do senhor se o senhor pretende dar continuidade. Tem algumas obras de legado de mobilidade, até obras olímpicas, que não foram concluídas. BRT Trans Brasil, parte do VLT. O senhor pretende dar continuidade a essas obras que começaram no governo Eduardo Paes? Olha, Carolina, qualquer gestor público, qualquer um que venha assumir a prefeitura, tem que ter responsabilidade pública. Evidente que uma obra que começou, que está no meio, que está no final, mas que ela tenha sido feita sem a consulta, sem a demanda democrática que qualquer obra deveria ter, é a nossa responsabilidade de concluir. Você não pode gerar desperdícios de dinheiro público e sacrifício da população. Então, tem que ser concluída, mesmo tendo que, possivelmente, fazer revisão de alguns contratos, para saber o grau de legalidade, porque não tem nenhuma transparência hoje. O sistema de BRT, que talvez tenha sido a principal inovação na última gestão, ele é um sistema que melhora o modelo rodoviário. Isso não é novidade aqui. Bogotá, por exemplo, na cidade que eu visitei, investiu bastante em BRT. Tem outras cidades que fizeram isso. Mas as cidades que melhor resolveram o seu problema de mobilidade, investiram na interligação de modais. Então, por exemplo, investiram em ciclovias que pudessem fazer com que as pessoas chegassem de bicicleta até o trem, até o metrô, até a própria estação de BRT. Investiram na possibilidade, inclusive, de trilhos no lugar do modelo rodoviário. O próprio canal, o próprio corredor do BRT poderia ter sido feito sobre trilho. É mais caro, mas a médio e longo prazo você gera uma economia porque verdadeiramente é um transporte de massa. O ônibus não é transporte de massa. Isso foi feito para atender os interesses dos empresários de ônibus, que, na verdade, representam aquele setor que determina qualquer decisão pública sobre a mobilidade. Quem comanda hoje a Secretaria de Transporte são os empresários de ônibus. E aí a gente não tem transparência, a gente não tem qualidade. E essa é a principal mudança que a gente vai gerar. Vai fazer com que o poder público defina as linhas, defina preço de passagem, tudo isso feito com transparência e, principalmente, interligando modais que hoje não interessam aos empresários de ônibus que sejam interligados. É uma vergonha imaginar que a produção de ciclovias e o planejamento de ciclovias esteja na Secretaria de Meio Ambiente e não na Secretaria de Transporte, porque não interessa aos empresários de ônibus que as pessoas possam se locomover, como em tantas cidades do mundo, Carolina, por bicicleta. Bairros importantes da Zona Norte, que são bairros planejados, eu cito aqui o Marechal Hermes, que poderia tranquilamente ter ciclovias fáceis, baratas, que as pessoas pudessem chegar de bicicleta até a estação de trem, ou o Deodoro pudesse chegar de bicicleta até a estação do BRT, a gente tem que construir bicicletários para que as pessoas possam ter onde colocar a sua bicicleta e ciclovias com segurança. Isso faria com que as pessoas tivessem mais qualidade de vida, a cidade fosse mais sustentável e, evidentemente, esses modais interligados fariam as pessoas levarem muito menos tempo da casa-trabalho e trabalho-casa. O senhor fala no seu programa de governo em revisar a política tarifária dos transportes, propõe reduzir a tarifa e criar áreas de tarifa zero. Minha pergunta é como é que isso seria financiado. Isso o senhor pretende rever, porque houve recentemente uma mudança nas linhas de ônibus em praticamente toda a cidade. Se isso seria revisto ou não? Vamos fazer uma revisão desses contratos, porque, segundo o Tribunal de Contas do município, não sou eu que estou dizendo, não é ninguém do pessoal que está dizendo, segundo o Tribunal de Contas, há formação de cartel na relação dos empresários de ônibus com o poder público. Quem atesta isso é o Tribunal de Contas nos seus relatórios. É um órgão fiscalizador do poder municipal. Então, é evidente que tem que haver uma revisão desse contrato feito em 2010. Mas nós queremos que a mobilidade melhore. A gente não quer atravancar isso. Agora, tem elementos, Carolina, que são fundamentais. Por que a passagem custa R$ 3,80? É uma passagem cara. Ninguém do poder público sabe dizer, porque ninguém nunca viu uma planilha. Porque não é o poder público que define a planilha. Hoje, se você entrar no site do 1746 e for ver lá reclamação sobre transporte, a prefeitura indica para você ligar para o Rio Ônibus. Como é que a prefeitura indica para que você ligue para o Rio Ônibus? Isso é um absurdo. A prefeitura é irresponsável. Aquilo é uma concessão. Então, tem que haver planejamento para que as pessoas possam se deslocar em melhores condições em menos tempo. A cidade tem que ser planejada. Hoje, também tem uma outra questão decisiva. 40% da carteira assinada, dos trabalhos oferecidos na cidade do Rio de Janeiro, está no centro da cidade. Tem uma cidade que se desloca de ônibus fundamentalmente para o centro da cidade todos os dias. A gente tem quase uma população do Uruguai, mais de 3 milhões de pessoas pegando ônibus todos os dias. Isso é insano. Isso é falta de planejamento. Isso só interessa aos empresários de ônibus. Porque o poder público se ausentou da sua responsabilidade nesse sentido. disso a gente vai mudar, porque a gente nunca foi financiado pelos empresários de ônibus. A gente vai tratar com respeito todos os empresários, mas o interesse público vai ficar à frente. Agora, saindo da questão da mobilidade, candidato, entrando na área mais política, no seu programa de governo, o senhor também fala em governar com secretariado mais técnico, sem fazer aquelas concessões a partidos nas nomeações. Minha pergunta é a seguinte. Hoje, o seu partido tem quatro vereadores. Claro que isso deve mudar, pode mudar nas próximas eleições, mas, de qualquer forma, é um partido que não tem maioria. que coalizão o senhor teria para governar, que tipo de apoio? Lembrando que o pessoal também só governa hoje dois municípios do país, sendo uma capital, uma capá. Como é que vai se governar, com apoio de quem, e fazendo oposição ao governo do Estado e ao governo federal? Olha, é ótima pergunta, Carolina. O pessoal é um partido novo, é bom que se diga. A gente tem muito pouco tempo, mas é o partido que mais cresce no Rio de Janeiro. Hoje, nós somos a segunda maior bancada de vereadores da Câmara. Então, somos quatro, no meio de 51, evidente que não somos maioria, mas nós fizemos uma escolha política, que eu acho que dialoga muito com o sentimento da população nas ruas. Nós não fizemos as chamadas alianças pragmáticas e não programáticas. Nós fizemos alianças num programa de governo. A gente tem um programa. Nosso programa não foi copiado de uma empresa, como de outros. A gente tem um programa. A gente está há um ano e meio debatendo com mais de 5 mil pessoas que participaram dando propostas, opiniões. E esse programa foi amplamente pensado, debatido, para todas as áreas. Então, como é que a gente vai governar? A gente vai governar com as pessoas. A gente vai tentar democratizar a cidade, criando conselhos de moradores como existem em várias cidades do mundo. Se for para Nova York, Berlim, Paris, são cidades que têm conselhos de moradores. São cidades que a prefeitura, para tomar qualquer decisão sobre um bairro, ela escuta os moradores. Então, esse processo de democratização, de participação, de reinvenção do pertencimento político da cidade, a gente pode fazer. Nós fizemos uma aliança programática com diversos setores da sociedade que não nos deram tempo de televisão. A gente tem só 11 segundos. Mas isso fez com que a gente tivesse muita gente nas ruas e muita convicção do que a gente está falando. Por isso que a gente está em segundo nas pesquisas hoje, mesmo com todas as desigualdades colocadas. Como é que a gente governa assim? Governa facilitando a organização das pessoas, governa com mais transparência, criando um gabinete virtual com todas as informações, chamando a população para decidir junto com a gente sobre os seus interesses e, fundamentalmente, abrindo um diálogo republicano com a Câmara de Vereadores. Eu espero que os outros partidos, que são nossos adversários eleitorais, elejam bons vereadores. E eu tenho certeza que a bancada de vereadores do PSOL, que é uma excelente nominata que a gente apresenta, vai ser ampliada. A gente pode chegar a seis, a sete vereadores. Isso nos dá maioria? Não. Mas eu quero chamar vereadores de outros partidos eleitos num campo republicano para decidir o que é melhor para a cidade. Evidente que se o banditismo político, tão presente no Rio de Janeiro, candidatos vinculados às milícias que eu enfrentei com tanto rigor, forem eleitos, esse não tem conversa. Banditismo tem que ser derrotado, banditismo tem que ser enfrentado. Nunca fiz acordo com bandido. Nunca. Nunca participei de governo que tivesse presença de banditismo político. Esse a gente vai derrotar. Esse a gente vai enfrentar. Vai enfrentar, inclusive, com todos os instrumentos que cabem à Prefeitura e ao Poder Público. Agora, tratar da diferença, tratar com quem pensa diferente num ambiente republicano, sim. Sobre o governo do Estado e o governo federal, que nós somos oposição, podemos estabelecer um diálogo republicano. Qualquer um eleito tem que sentar e decidir pelo que é melhor para a cidade. Agora, nós não fizemos as alianças que depois vão lotear as secretarias. Eu não tenho nenhuma obrigação, Carolina, de pegar a Secretaria de Saúde e entregar para um partido que me apoiou. De pegar a Secretaria de Educação e entregar para um outro partido que me apoiou. Eu vou poder chamar o que há de melhor na cidade. Eu vou poder ir para Fiocruz, eu vou poder ir para o profissional da ponta e construir uma equipe de saúde que vai fazer, sem dúvida alguma, o melhor trabalho na saúde pública. Assim como a educação, na cultura, na mobilidade. Ou seja, podemos chamar as melhores pessoas, as melhores cabeças do Rio num secretariado que será paritário, não será um secretariado machista, patriarcal, de homens brancos enriquecidos. Será um secretariado que será a imagem da sociedade do Rio de Janeiro que a gente tem para, sem dúvida alguma, ter um melhor governo. Acho que o senhor já respondeu uma pergunta dos ouvintes que tem sido recorrente aqui, que é sobre a relação com os governos estadual e federal. E acompanhando ainda os questionamentos dos nossos ouvintes, muitos falam sobre a questão da segurança. Aqui um ouvinte fala que ontem, por volta das oito da noite, menores roubavam livremente na região da central do Brasil. Qual a sua proposta para melhorar a segurança, claro, em conjunto com o Estado, e acolher os menores de rua, candidato? Acho que é importante falar da questão da guarda, porque um grande tema é se arma a guarda ou não, com essa opinião sobre isso. Perfeito. Bianca, eu acho que esse é um ponto central da cidade. Não dá, como o prefeito Eduardo Paes fez até agora, de dizer que a responsabilidade da segurança pública não é da prefeitura porque a polícia é estadual. Todos nós sabemos que a polícia é estadual, diferente de outras cidades do mundo, que a polícia é municipal e a polícia não é militar. Em boa parte das grandes cidades do mundo, a polícia é uma polícia civil e municipal. Não é o caso da Constituição brasileira. Isso é uma definição constitucional do Brasil. As polícias são estaduais. Mas a responsabilidade da segurança é onde a pessoa vive. E a pessoa vive na cidade. A prefeitura tem que cuidar da vida das pessoas. Então o prefeito tem que chamar a responsabilidade da segurança pública para ele. Evidente que ele não vai absorver com isso um poder de polícia. Não devemos dar à guarda municipal um poder de polícia. Guarda é guarda. Guarda tem uma origem que é na relação comunitária, que é na relação com a memória do bairro. A gente quer valorizar muito o guarda. A gente é contra o comando da guarda, sendo de um policial militar. Nada contra a polícia militar precisa ser valorizada, precisa de parceria de investimento, inclusive da prefeitura, na qualidade da ação policial. Mas a guarda não é uma forma de polícia. A guarda tem que estar próxima do morador, tem que estar próxima da memória do bairro, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários. O comando da guarda tem que ser de um guarda. Eu sou contra armar a guarda municipal com arma letal, porque evidentemente isso não vai trazer segurança nem para o guarda, nem para a sociedade civil. Quanto mais arma, pior. Todos os estudos do mundo mostram que quanto mais arma circulando, aumenta a violência, aumenta o conflito. Agora, o trabalho da assistência social, o trabalho de uma outra perspectiva do projeto de escola, de uma escola não em tempo integral, como ele diz, mas uma escola integral no seu projeto educacional, pedagógico, capaz de disputar a vida dessas crianças. Tem uma quantidade enorme de moradores em situação de rua. Ou pela crise da moradia, que é grande, mais de 200 mil pessoas sem moradia no Rio de Janeiro, ou por a crise da questão da saúde de drogas. Há uma quantidade muito grande de dependentes químicos circulando sem assistência, sem uma devida cobertura dos CAPs, dos Centros de Atendimento Psicossocial, sem a existência de consultórios de rua, que tem um efeito concreto. Nós temos que ir atrás desses garotos. A gente não tem que esperar esse garoto virar um problema para a sociedade para tentar dar conta disso. Antes dele gerar um problema na sociedade, ele tem um problema. Ele está morando em situação de rua, ele está abandonado, ele não tem uma situação de família, ele não tem uma vida escolar. E é evidente que a gente não concorda, não acha menos problemático a quantidade de assaltos, de conflitos, de furtos. A Prefeitura pode, inclusive, ajudar no monitoramento desse mapa da violência da cidade. A cidade do Rio de Janeiro, quem mais monitora a cidade é a Prefeitura. Quem mais tem informação é a Prefeitura. Pode ajudar e pode ter uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública nesse mapeamento. Onde são os principais conflitos? Onde são as principais demandas de segurança? Quais são, a partir de cada bairro, para que a gente possa ter um planejamento dessa ação? Agora, o que cabe à Prefeitura é, fundamentalmente, garantir assistência, garantir educação, garantir esse cuidado com essa vida, disputar a vida desses garotos que a gente está perdendo. Há um genocídio hoje, gente. Hoje, o número de jovens negros mortos no Rio de Janeiro é maior do que qualquer país em guerra. Principalmente jovens pobres, moradores de periferia, moradores de favela, de baixíssima escolaridade. A gente convive com números que nenhum país em guerra tem. Essa juventude, o prefeito não pode fechar os olhos como fechou até agora. Nós queremos disputar essa vida. Seja com projeto social, seja ressignificando a escola, seja indo para as ruas, indo atrás desse garoto para que a vida dele seja restabelecida. Falando ainda da atuação da guarda, candidato, como é que... Tem até uma pergunta de um ouvinte, aqui o Jefferson da Taquara. Falando que tem muita gente desempregada, como é que o senhor pretende lidar com o comércio informal? Eu vi no seu programa de governo que tem um item propondo regular o acesso dos ambulantes nos transportes. Então, qual deve ser a sua política em relação ao comércio informal e como é que vai ser a atuação da guarda nesses casos? Olha, Carolina, o que eu mais escuto dos guardas e dos ambulantes, é muito curioso isso, porque eu escuto a mesma coisa dos dois. É importante ouvir os lados. Aliás, é importante a prefeitura ouvir. A prefeitura é muito autoritária. Se construiu um ranço autoritário da prefeitura. É isso, vai entregar uma chave de um apartamento na Babilônia e insulta uma mulher que parece um senhor de engenho entrando numa senzala. Porque tem um olhar autoritário sobre as pessoas mais pobres, tem um olhar autoritário sobre essa população. Não tem o hábito de ouvir, não tem o hábito de entender que a cidade se faz através da escuta. É muito importante que o camelô e o guarda municipal lhes dizem a mesma coisa. O guarda municipal fala eu não quero ser um profissional da repressão ao camelô. Eu sei que ele está trabalhando, eu sei que ele está buscando emprego, eu não quero ter como função social reprimir uma pessoa que é trabalhador, que é honesto, que está ali. Isso eu escuto muito dos guardas municipais. Que são pais de famílias, que são pessoas que têm sensibilidade, que não são máquinas reprodutoras de ódio, de violência. Eles não querem isso para eles. E ao mesmo tempo os ambulantes, por que crescem o número de ambulantes? Porque cresce o desemprego. Porque você tem um problema sério hoje de desemprego. E é grave, porque a prefeitura finge que não é com ela, o fim dos Jogos Olímpicos gerou um desemprego em massa na Constituição Civil, que a gente tem no nosso programa, poderia ser compensado de alguma maneira com obra de saneamento básico, que é a grande demanda hoje, a cada um real investir no saneamento básico, são quatro reais que você economiza na saúde pública. Então a gente poderia ter grandes obras de saneamento que gerasse empregos e que gerasse um resultado concreto hoje, principalmente para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Agora, a guarda tem que ser capacitada, tem que ser aproximada desse morador e o comércio ambulante e os chamados camelôs. A gente tem que ter planejamento e autorização, planejamento por bairro. É o que eles mais querem, serem regularizados e planejados para que não inviabilizem o comércio chamado de formal das lojas, para que eles tenham lugares onde a venda seja boa, a sociedade queira ter o acesso e que isso não possa gerar um conflito com a guarda municipal. Falta planejamento. A gente não tem sequer uma secretaria de planejamento nessa estrutura do Rio de Janeiro. Porque quem planeja é quem ganha dinheiro com a cidade. Vamos falar de saúde. Quando se toca nesse assunto, a maioria dos ouvintes quer saber sua posição sobre as OS. Se o senhor tem intenção de acabar com os contratos com as organizações sociais, caso seja eleito. E quanto do orçamento hoje é comprometido com OS e como é que isso ficaria no seu governo? Se haveria uma parcela por OS ou se isso seria totalmente extinto? Olha, eu acho que... Eu tenho conversado muito com a Lígia Bahia, que é uma professora pesquisadora da maior qualidade, professora da UFRJ, que coordena o programa da gente de saúde, assim como diversos profissionais da Fiocruz, profissionais das pontas. É isso. Eu não vou lê-loar a secretaria de saúde. Nós teremos as melhores pessoas do Rio de Janeiro que pensam a saúde à frente da secretaria de saúde. E o que eles têm me dito é o seguinte. As OS representam um grande problema hoje no Rio de Janeiro, porque hoje você tem quase que 40% do orçamento da saúde destinado às OS. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, Bianca, tudo que a gente arrecada na cidade hoje com IPTU, 100%, vai para pagamento das OS na área de saúde. Muita gente não sabe disso. 100% do que a cidade arrecada IPTU. E a segunda arrecadação da cidade, a primeira ISS, a segunda IPTU, 100% do valor do IPTU vai para pagar as OS na área da saúde. E é dinheiro público. As OS são empresas privadas, são empresas particulares, que administram, por lei, deveria ser complementar. E hoje, 43% das unidades de saúde do Estado são OSs. Isso gerou uma deformidade no Rio de Janeiro. Por quê? O que a gente tem hoje? O Rio de Janeiro hoje tem a maior rede hospitalar do Brasil e a rede que menos oferta leitos. Então, são os gargalos. Você teve uma ampliação da clínica de família, o que a gente apoia. A gente acha importante. Nós não vamos fechar nenhuma clínica de família. Nós vamos manter e vamos ampliar essa clínica de família. A gente quer fazer com que a clínica de família chegue ao Honório Gurgel, a Coelho Neto, a lugares que hoje essa clínica de família não chega. Então, a gente quer que consiga chegar em toda a Zona Oeste. Agora, nós vamos rever os contratos das OSs e nós não podemos acabar com as OSs da noite para o dia. Porque se acabarmos com as OSs, a gente acaba com o atendimento da população e a população não pode sofrer mais do que está sofrendo. Nós vamos rever esse contrato na medida do possível progressivamente. A gente pode até transformar na administração direta que é melhor para o dinheiro público e gera mais transparência. Mas hoje, esse serviço da OSs deixou de ser complementar. E mais do que isso, é a gente poder afirmar para as pessoas que a saúde tem jeito. O município, por lei, ele é o gestor pleno da saúde. E o prefeito nunca assumiu a sua responsabilidade sanitária. Ele nunca assumiu a sua função de gestor pleno da saúde. Hoje, por exemplo, isso é definido por lei, gente. Hoje, por exemplo, você tem um número de leitos enormes do setor federal, da rede federal, que não estão utilizados. Mais de 4 mil leitos na cidade do Rio de Janeiro que são leitos dos hospitais federais. Você tem os leitos estaduais. Quem tem que gerir? Quem tem que administrar? Quem tem que coordenar isso? É o poder público. Nós não podemos terceirizar a coordenação. Porque saúde não é um jogo de Lego que você vai encaixando pecinha. A saúde é um sistema. E esse sistema tem que ter uma coordenação pública com o funcionamento. Nós temos dinheiro, o orçamento aumentou da saúde, e a gente após, a gente acha que é importante aumentar a saúde, aumentar o orçamento, mas esse aumento do orçamento foi todo para as OAS. Não chegou na ponta, não chegou no servidor, criou um desequilíbrio enorme. Como é que você pode explicar um médico concursado ganhar três vezes menos que um médico contratado pelas OAS, trabalhando às vezes num lugar um do lado do outro, como é o caso do Miguel Couto e a OAS que funciona do lado. É um disparate, isso cria uma instabilidade no setor de trabalho muito grande e não é bom, não é bom para a saúde pública. Então a gente quer que os gestos, a gente tem hoje dinheiro, a gente tem universidades, a gente tem pesquisa. Por que que não funciona? Não funciona porque a prefeitura não assume o seu papel de gestor pleno coordenando esses leitos. Então você ampliou o atendimento básico e você não ampliou o número de leitos. Como explicar que o Salgado Filho, um hospital tão importante municipal da Zona Norte do Rio de Janeiro, tenha oito leitos de CTI. Apenas oito leitos de CTI, um dos principais hospitais para atender todas, aliás, atende a Zona Norte e atende a região metropolitana, que é um outro problema seríssimo. O Rio de Janeiro precisa ser pensado enquanto uma cidade metropolitana. O prefeito do Rio de Janeiro, que ele nunca fez, tem que assumir a sua responsabilidade chamando os prefeitos da Baixada, chamando o prefeito de Niterói, chamando o prefeito de São Gonçalo para pensar temas como mobilidade e saúde numa perspectiva metropolitana, porque senão nós não vamos resolver. Tem inclusive dois hospitais estaduais que foram municipalizados agora recentemente, a prefeitura assumiu por causa da crise financeira do Estado. O senhor pretende manter essa administração municipal, talvez até ampliar? Como é que fica isso? Não, tem que manter, você não tem como não manter, mas eu acho que a principal contribuição que a saúde pública do Rio de Janeiro tem que dar é na sua função de gestor pleno discutindo a utilização dos leitos federais e dos leitos estaduais, porque esse é o grande gargalo. A pessoa vai no seu atendimento básico, mas se ele precisar de algum exame, se ele precisar de um laboratório, se ele precisar de algum especialista, ele não tem. Aliás, é comum as pessoas anunciarem super policlínicas da família, nós temos nove policlínicas hoje que estão completamente abandonadas. Então, antes de pensar no amanhã, assim a saúde, a educação, precisa pensar no hoje, a gente tem que fazer hoje a cidade funcionar, não amanhã. Falando agora de educação, o senhor no seu programa de governo fala em realizar uma mudança total de modelo. O governo atual tem usado como bandeira, inclusive o candidato do governo, a ampliação de escolas em tempo integral. Queria saber se na sua avaliação esse modelo de escolas em tempo integral já funciona, pelo menos em parte, do segmento de responsabilidade da prefeitura, e como é que ficaria num possível governo seu? O que mudaria na educação? Mudaria bastante coisa. Eu sou professor de história, 20 anos em sala de aula, sustentei meus filhos com a sala de aula, tenho o maior orgulho de ser educador, eu sou filho de pai e mãe, funcionário de escola pública, meu pai foi inspetor de colégio, me sustentou assim, minha mãe foi secretária de colégio público, e eu quero dizer que inspetor, até em homenagem ao meu pai, inspetor de colégio hoje é figura em extinção nas escolas públicas, você não tem mais a figura do inspetor, aquela figura tão importante pedagogicamente numa escola, porque o educador não é só o professor, isso o PMDB não entende, elas não entendem nada de educação, não é só professor, o porteiro, ele é um educador, o inspetor, ele é um educador, a merendeira, ela é uma educadora, todos que convivem com as crianças são educadores, todos tem que fazer parte de um projeto pedagógico, assim como os pais, assim como os alunos, que possam discutir o território, a escola precisa ser humanizada, a escola precisa ser pensada por quem educa, e aí cada território tem uma realidade diferente, não é possível que a gente imponha de cima para baixo material pedagógico, planejamento pedagógico, sem que os professores tenham essa autonomia mínima de pensar no seu território e na realidade dos seus alunos, uma escola em realengo é diferente de uma escola na Rocinha, é diferente de uma escola na Gávea, é diferente de uma escola na Maré, então a gente, não adianta fazer propaganda enganosa de dizer que tem escola em tempo integral e duas e meia da tarde o aluno tem que sair, duas e meia da tarde não é horário integral lugar nenhum do mundo, isso é uma farsa que se fala o tempo inteiro, e horário em tempo integral, escola em tempo integral, não é uma escola que você conta a hora do aluno em sala de aula, é o que ele faz ali dentro, não adianta você falar quando ele fica até duas e meia da tarde ficou mais tempo, primeiro que não é integral porque é duas e meia da tarde, e ele poderia até ficar às cinco horas da tarde que o tempo seria integral mas a educação não seria integral, educação integral significa ela ser multidisciplinar, ela está próxima da cultura, ela alterar a relação daquela criança com o seu território, você envolver a família, tem diversos elementos pedagógicos que passam, por exemplo, pela possibilidade do professor planejar melhor a sua aula, hoje por lei o professor tem um terço do seu tempo para planejar a sua aula, isso não é cumprido, nós queremos um plano de cargos e salários unificado para os educadores, não tem até hoje, o plano de cargos foi feito acima naquele momento daqueles conflitos de 2013 com bomba, com polícia dentro da Câmara de Vereadores, foi um plano imposto, imposto com violência inclusive, a gente quer chamar os educadores e por que plano unificado? Porque tem que envolver o professor e os funcionários, e num plano debatido com eles, garantindo autonomia pedagógica, planejamento da aula e a possibilidade da Secretaria de Cultura, por exemplo, estar mais próximo da Secretaria de Educação, porque aí a gente pensa numa escola de educação integral, não só um tempo, não só uma quantidade de horas que o aluno fica na escola, porque quem busca informação para gerar propaganda política não tem compromisso com a mudança de verdade, a gente quer uma pedagogia que seja transformadora, a gente não quer uma informação que engane as pessoas. É, sobretudo nas creches, essa questão do horário integral é essencial. Essencial. Sobre a creche, é importante dizer que ele é o ponto de partida do fluxo escolar desse aluno, é isso. Como é que a gente explica hoje no Rio de Janeiro, século XXI, quando você olha para Rocinha e você tem um dado assustador, 18% dos alunos, jovens, 18% dos jovens na Rocinha, 18% dos jovens de 7 a 14 anos não estão na escola hoje na Rocinha. Isso é muito grave, isso mostra o quanto essa escola não está dialogando, não está lendo o Rio de Janeiro. A educação é para ler. Isso é desigual, né? Se a gente pega os dados de IDH e tudo mais da cidade, a desigualdade é imensa. E é do lado da Gávea, aliás, é um retrato dessa gestão. É uma cidade cara e é uma cidade desigual. É uma cidade que tem um IDH igual de Botsuana e tem um IDH igual da Noruega e você vai de mototáxi de Botsuana para Noruega, no Rio de Janeiro. Essa é a cidade do Rio de Janeiro, cara e desigual. É a cara do PMDB que nos deixa essa herança, mas que tem saída, que tem solução, que tem a possibilidade de chamar os servidores públicos para um outro projeto. Há um número muito grande de servidores públicos comprometidos com a cidade do Rio de Janeiro que querem uma outra cidade, que desejam ser valorizados, mas desejam também transformar essa realidade da cidade. Eu conto muito com o servidor público para isso. E o que o senhor diz no seu programa de governo é que essa desigualdade foi ampliada na administração do Eduardo Paes? Foi ampliada. Ela foi bastante ampliada. O Rio de Janeiro hoje... Aliás, isso está perceptível. Tem uma organização chamada Rio Como Vamos. Esse Rio Como Vamos, não é ligado a gente, a prefeitura utiliza várias coisas. Eles citaram em 2008, por exemplo, 72% dos moradores diziam que não sairiam do Rio de jeito nenhum. E esse número caiu para baixo de 40% hoje, que não sairiam. Ou seja, hoje a maioria da população diz que sai da cidade. A gente não quer que as pessoas saiam da cidade, a gente não quer que as pessoas se mudem da cidade. A gente quer que as pessoas mudem a cidade, para que elas não tenham como alternativa a saída da cidade. Outro assunto em comum aqui nas perguntas dos ouvintes é o Uber. Qual o seu posicionamento sobre o serviço? E não está no seu programa de governo que eu li, candidato. Está a falar de táxi, mas não fala de Uber. É porque a gente está mais preocupado com o transporte público, porque a descrença no transporte público é tão grande que as pessoas acham que o grande debate hoje sobre transporte é Uber e táxi, que é evidente que tem que ser resolvido, a prefeitura tem que se posicionar e eu me posicionei já inúmeras vezes. Mas a gente se preocupou mais com o trem, com o metrô, com o transporte metropolitano, porque o transporte público, a falência é tão grande que a gente acha que a solução é debater Uber e táxi. A gente tem que se posicionar sobre isso, coisa que a prefeitura não fez até agora. Então é evidente que tem que ser taxado o Uber, tem que ser regularizado o Uber. A prefeitura até agora lavou as mãos sobre isso. São Paulo acabou de fazer isso e é possível fazer. A gente quer sim que o Uber seja controlado, taxado, enfim, não é possível qualquer carro virar transporte no Rio de Janeiro coletivo, não dá pra ser assim. Agora, ao mesmo tempo tem que ter investimento no taxista. A gente quer muito investir no taxista. O taxista hoje é muito explorado. Ele é explorado pelas diárias, hoje é praticamente impossível ele pagar as diárias que tem que pagar, ele trabalha até três e meia da tarde e depois é que ele vai ganhar o dinheiro dele. Então existem pessoas no Rio de Janeiro, algumas conhecidas que têm companhias com duzentos, trezentos, quinhentos taxis. Isso é completamente legal. A prefeitura tem que meter a mão nisso. A prefeitura tem que enfrentar esse problema da exploração sobre os diaristas no táxi. Não é possível o taxista passar por cinco vistorias hoje. Então tem que ter parceria com os taxistas, tem que ouvir melhor os taxistas, tem que qualificar melhor o trabalho deles e tem que regulamentar o Uber. Eu acho que isso é mais simples do que aparenta. Agora, o grande investimento da prefeitura tem que ser no transporte público de massa. Candidato, a gente já está terminando, temos aí mais dois minutinhos, mas queria falar um pouquinho com o senhor do quadro atual das intenções de voto. Ontem o candidato Marcelo Crivella do PRB disse que seria bom para o Rio um segundo turno entre Crivella e Freixo. E nos debates tem havido até um comportamento bastante amistoso entre vocês. Queria saber se tem um acordo de cavaleiros com o Crivella para garantir a presença dos dois no segundo turno. E comentar um pouquinho a última pesquisa, o senhor aparece em segundo com 11%, mas o candidato do governo, Pedro Paulo, cresceu, passou de 5 para 8, está ali tecnicamente empatado. Como é que o senhor vê esse quadro e se o senhor acha que pode ter sido um erro das esquerdas apresentar tantas candidaturas num primeiro turno? Primeiro que o importante é eu estar no segundo turno, seja com quem for. E eu acho que a gente tem chance mesmo com toda desigualdade. Essa coisa do empate técnico é muito curioso, porque na verdade eu teria que cair três pontos e os outros subirem três pontos para a gente estar empatado. Você está falando na margem técnica. Na verdade a gente está na frente, a gente está em segundo. Eu acho que o candidato do governo, com esse tempo enorme de televisão que ele tem, ele cresceu muito pouco, porque na verdade é um candidato fraco e com muito calcanhar de Aquiles, enfim, diversas denúncias graves sobre ele. Eu acho que a gente tem uma rede social muito forte hoje que supera de alguma maneira a ausência do tempo de televisão. Chegar contra o Crivella, chegar contra qualquer um para a gente tanto faz, não acho que tenha sido um erro das esquerdas. Acho que vai ter voto útil no primeiro turno. Eu acho que esses campos vão olhar na reta final. A campanha vai se definir nos últimos dez dias. Eu acho que é muito possível a gente estar no segundo turno. Isso a gente está sentindo na rua, a gente está no crescente. A gente foi muito bem no último debate, a gente tem um programa que nos diferencia de outros. Enfim, eu tenho muito respeito pelas candidaturas, pela diferença, porque o respeito é a democracia, mas a chance de chegar no segundo turno é grande, mas seja com quem for, a gente está preparado para administrar a cidade. Candidato, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço muitíssimo a CBN e aos ouvintes. Obrigado. Conversamos então com o Marcelo Freixo, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSOL, o primeiro dessa série de entrevistas. Todos os candidatos à Prefeitura do Rio serão ouvidos aqui no CBN Rio. A agenda completa está no nosso site. Amanhã, conversamos nesse mesmo horário com o Ciro Garcia do PSTU, também com transmissão ao vivo pelo Facebook da CBN. Agora, 11 horas, vem aí o repórter CBN.